Fala aí galera! Beleza? Vem vermos a mais um vídeo de Zooltikon2 E estamos aqui na entrada do nosso zoológico Que eu raramente começo um vídeo de Zooltikon e raramente eu fico aqui Mas é interessante essa parte aqui do início do zoológico Porque conforme o seu zoológico fica famoso, a entrada muda Não sei se vocês se lembram, mas era uma entrada de madeira aqui com três animais Agora está de pedra, umas paradas de pedra aqui com os animais, acho que esses aqui são tigres? Leopardos? Não sei! São grandes carnívoros, os gorilas ali segurando a bandeira E aqui atrás também tem uns de pedra, umas paredes de pedra com um macaquinho ali E é isso, vamos lá! Estamos aqui na nossa entrada do nosso zoológico Que está bem bonito por sinal Vamos andando um pouco mais rápido Eu construí aquelas coisinhas ali, mas apenas para os funcionários Futuramente elas vão ser removidas daí, vão ser colocadas em outro lugar Mas por enquanto fica aí para o abrigo dos funcionários Eles ficam aqui, todos eles Vou ter um monte de tratado, vou ter tratado assim para dar e vender Mas vamos lá! Aqui a gente fez isso aqui no último episódio A parte de alimentação Não são todos os tipos de alimentos que eles podem comprar Mas acho que é legal Melhor dar umas barraquinhas, uns prédiozinhos para dar uma diferenciada da série passada E aqui é a parte dos lemures que nós construímos no episódio passado Eles já começaram a se multiplicar Não tanto quanto os tigres e os gorilas, que eu construí primeiro Até teve um problema de superpopulação com os tigres que ficam ali Eu tive que devolver alguns para o habitat natural Os gorilas também, tinha muitos gorilas Eu tive que colocá-los, mandá-los para o habitat natural Porque é superlatação, os animais ficam estressados Eles podem acabar fugindo Mesmo com o muro duplo E para evitar esse tipo de problema A gente manda eles de volta ao habitat A gente vai ficar vigiando Esse negócio aqui que estava horroroso Tentei ajeitar, ficou pior Aí eu voltei no save e deixei esse morrinho mesmo Não tem como mudar esse não Todo save de desultivo tem que ter algum problema Esse aqui é o problema, esse morro aqui horroroso Que não dá para mudar Mas pois bem, vamos lá Opa, enroscando as coisas Vamos construir o nosso próximo habitat Pois bem, ele vai ficar nessa reta aqui Vou fazer uma estrada Uma estradinha dessa de terra Indo para lá Vou cortar aqui, mas não tanto Vou deixar bastante dessas árvores Vamos olhar por cima que fica melhor Estrada, ela vai passar aqui Não colada no muro, mas deixando um espaçozinho E o próximo habitat, ele vai ficar aqui Exatamente aqui Ele vai aproveitar esse muro aqui Que está aqui separando E vai vir mais ou menos até aqui Vai ficar um animalzinho aí Chinês, pois é Eu até que tento fazer um suspense Mas eu sempre coloco o nome do animal Na descrição do vídeo No título do vídeo Está lá o animal E o animal que a gente vai fazer o habitat É justamente o O panda vermelho É esse o nome? Panda vermelho? Sou meio Sou meio areado, cara Eu fico esquecendo o nome dos bichos Panda vermelho É exatamente isso Panda vermelho É um animalzinho fofinho Mas não deixa de ser um urso Tá, gente? Eu acho que isso é um urso E a gente vai construir ele aqui Nessa parte E espero eu Que fique bom E opa Preciso de mais espaço Olha só Já estão reclamando de espaço De novo Cara, olha isso Ué Eu não salvei Não foi? Eu acho Que eu não salvei Eu mandei um monte de animal Embora E eu acho que eu esqueci de salvar Eu sou também um imbecil Coisa de imbecil Eu não salvei Eu sou um imbecil Então vamos fazer esse em vídeo Já que não tenho solução Vamos fazer esse em vídeo Vamos mandar esse macho aqui embora Que aí já Alivia um pouquinho Já aliviou Esse tigre 10 aqui Tá quase Parindo aqui Não vai dar certo não Eu queria mandar pra natureza Mas Ih, rapaz Tá dando não Vou ter que mandar pra adoção Eu queria mandar pra natureza Nossa Não tem nenhum Nenhum Que isso? Ah, não Eu queria mandar pra natureza Mas não Não vai ter jeito, cara Os demais já estão muito ferrados Estão precisando de De higiene Pera aí Deixa eu dar um jeito aqui Eu acho Eu acho que eu Eu consigo resolver Esse problema manualmente Vamos ver Descobri Ó, já estão precisando De espaço de novo, cara Realmente Isso aqui dá um problema Um problema Vai embora Vai embora Vai embora De jeito Vale Então vamos lá Eu vou Fazer Aqui, né Vou Construir o habitat E vocês vão ficar Com uma Timelapse Beleza? Então Até daqui a pouco Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A alimentação tá um pouco diferente da que tava na timelapse, daí dando umas mexidas, mas muito roupas por sinal, depois eu vou ter que, com calma, mexer em tudo isso aqui que tá muito cru ainda, tá muito vazio, não tem nada, e aqui é a parte dos visitantes, pandinho vermelho, aqui, a parte de trás, que é a toca dos filhotes, né, quando eles tiverem filhotes, eles se escondem aí, toda a ambientação da floresta temperada, não tá muito boa, né, mas com o tempo, eu vou aprimorando, eu nunca, eu nunca mexi com esse animal, eu nunca tive ele, nenhum zoológico meu, também é essa a primeira vez que eu tô jogando em dinheiro ilimitado, né, que me proporciona a colocar esse animal, né, que ele é muito caro, é 20 mil cada exemplar, é bem caro. Muitas partes de água, eu também coloquei, é, é, o maguinho, era maior na timelapse, eu acho que esses animais entram dentro da água, né, acho que esse, não sei, eu não conheço, então diminuiu um pouco pra aumentar a área útil, dentro do habitat, coloquei duas casinhas, uma lá e uma cá, até porque eu coloquei, é, a área de visitação no meio, né, acabou tendo que fazer adaptações, eu coloquei também esses poleiros aqui, são coisas dele, não sei se eles usam, de fato, mas, tá aí, eu coloquei um aqui, e um lá, eu acho que eu coloquei mais um pra lá também, e basicamente este é o habitat do panda vermelho, né, essa entrada aqui eu gostei muito, caralho, né, o visitante, ele vem aqui, faz uma curva e já entra em um outro tipo de, de, de tema, e aqui é a área de alimentação. E aí, vocês gostaram? Mais um habitat, cara, nosso zoológico tá ficando muito legal, cara, tá ficando muito, muito legal mesmo. O nome dessa árvore aqui é, aça é vermelha, exatamente, e essa é, pétula, 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 o nome dela é pétula, opa, já nasceu um aqui, ó, olha só, só o tempinho que a gente montou aqui o zoológico, já veio aqui e nasceu um filhotinho, olha só que bonitinho. Nossa, cara, legal, 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 muito, muito legal, e é isso, eu vou falando por aqui, espero que vocês tenham gostado de mais do episódio de Zoológico 2, se vocês gostaram, peço que, por favor, deixe um gostei, um comentário, compartilhar com seus amigos, porque ajudou muito, muito na divulgação, e por mim, ele só mostra esse vídeo para as outras pessoas, se as pessoas assistirem ele, e, obviamente, darem aí, um gostei, um gostei, ele ajuda bastante na divulgação do canal. E é isso, gente, eu vou ficando por aqui, até a próxima, mais, com mais um vídeo de Zoológico 2, e é isso, valeu, falou, até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri